Vem com esse jeitinho, sem compromisso não quer apaixonar Teu jeito meigo, sorriso bonito, me olhando sem parar Eu vou me jogar na tua praia, no teu mar Ela me provoca, me faz perder o chão, com apenas um sorriso abala o meu coração Seu jeito de menina, ela que me fascina, com essa melanina, me faz entrar no clima Só ela me domina e não tem como recusar, então vem pra cá menina que hoje eu vou me jogar Vem com esse jeitinho, sem compromisso não quer apaixonar Teu jeito meigo, sorriso bonito, me olhando sem parar Eu vou me jogar na tua praia, no teu mar Na tua praia, no teu mar Eu vou me jogar na tua praia, no teu mar Na tua praia, no teu mar Ela me provoca, me faz perder o chão, com apenas um sorriso abala o meu coração Seu jeito de menina, ela que me fascina, com essa melanina, me faz entrar no clima Só ela me domina e não tem como recusar, então vem pra cá menina que hoje eu vou me jogar Vem com esse jeitinho, sem compromisso não quer apaixonar Teu jeito meigo, sorriso bonito, me olhando sem parar Eu vou me jogar na tua praia, no teu mar Na tua praia, no teu mar Eu vou me jogar na tua praia, no teu mar Na tua praia, no teu mar